Vamos começar o verso 1 a 3, que diz assim, Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a... Queremos agradecer aos irmãos que sempre escutam a palavra do Senhor, divulgam a palavra de Deus, nosso abraço, nosso carinho a todos que amam a palavra do Senhor. Também dizendo que o nosso propósito aqui, nosso intuito, é pregar a Bíblia como ela é, interpretando cada texto na sua veracidade, em nome do Senhor Jesus. Nós respeitamos as opiniões particulares, mas respeitamos acima de tudo o que a Bíblia diz, que a palavra do Senhor ensina. E o nosso objetivo é falar a palavra do Senhor e não defender opiniões particulares, concepções de achismo. O nosso propósito é anunciar as Escrituras Sagradas. Como disse Paulo Atimóteo, capítulo 2, 1º, Tu, porém, fala o que é conveniente da doutrina, o que é adequado da palavra do Senhor. Esse é o nosso propósito, é o nosso alvo, é o nosso objetivo. Então, hoje nós vamos começar o verso 1 a 3, que diz assim, Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo, Bem-aventurados os humildes de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Muito bem. Queridos, nós estaremos falando sobre oito evidências dos que servem a Cristo. Digam comigo bem forte. Oito evidências dos que servem a Cristo. Mais uma vez. Muito bem. Eu coloco aí, para os irmãos analisarem bem, que o Senhor Jesus Cristo, ele certa vez falou, que é pelos seus frutos que se conhece a árvore. Ou dará a árvore boa, o seu fruto bom, ou dará a árvore mau, o seu fruto mau, mau, mas toda árvore se conhece pelos seus frutos. É o que está em Mateus 12, 33. Nós sabemos que o fruto é a evidência da realidade, da verdade, da essência daquela árvore. Evidencia a natureza dela, a essência dela, a realidade dela. É isso que nós podemos analisar. Então, quando nós entendemos que Jesus disse que é pelo fruto que se conhece a árvore, obviamente, ele estava salientando, ele estava pontuando que a veracidade da vida cristã não está naquilo que se fala, não está apenas naquilo que se escreve ou naquilo que se prega. Às vezes alguém pode pregar muito, pode ser um grande pregador, às vezes alguém pode ser um grande escritor, às vezes alguém pode ser um grande orador, mas na prática real, na vida real, na essência, ele não é uma árvore que dá bom fruto. Isso é muito importante, cada crente atentar para isso, que em momento algum, quando nós falamos de poder de Deus, de línguas estranhas, Espírito Santo, louvor, crente levantar a mão, crente adorar, nós não queremos dizer que isso é errado, isso é certo. Mas mais que isso, o cristão tem que evidenciar a sua real essência da vida cristã. O próprio João, no capítulo 2, quando você lê a palavra do Senhor, nessa epístola 4, 1 João 2, 4, ele diz que se alguém diz que ama a Deus e não guarda os seus mandamentos, é o quê? É mentiroso e nele não está a verdade. Às vezes tem crente, não é que a gente quer ser ríspido, não é que queiramos ser mais espiritual do que os outros, mas é impossível se evidenciar uma vida ou aprovar uma vida cristã, que na prática não se vê frutos. Tem crente que só tem obras, tem crente que só tem obras, tem pregador que só tem obras, tem pastor que só tem obras, mas não tem fruto. O fruto é a essência daquilo que ele é, como está em Gálatas 5, 21, 22. É amor, é paz, non-gaminidade, benignidade, mansidão, temperança, domínio próprio. Então, você que é crente, você tem que evidenciar frutos de uma vida cristã, para que, na verdade, todos possam ver que Cristo habita dentro da sua vida. Amém, irmãos? Quem acredita assim, levante a mão e diga glória a Deus. Então, se os mandamentos divinos, se a palavra de Deus manda dentro de você, ela está dentro de você, você tem um viver diferente. Sabe qual é o maior problema nosso? Sabe qual é o maior problema hoje de certos crentes? É porque a maioria apenas querem se mostrar, ser abençoado. Outros só vivem em busca de bênçãos. Mas, quando você lê Gênesis 12, lá pelo verso 3, a primeira coisa que Deus disse para Abraão, qual foi? No imperativo, que foi que Deus disse para ele? Gênesis 12, 12, 3. Cê tu uma bênção. Vira aí para o teu irmão e diga para ele. Cê tu uma bênção. Diga aí para ele. Aqui no púlpito também, cê tu uma bênção. Agora, eu faço uma pergunta aqui aos irmãos. Como é que você pode ser uma bênção para um pecador no bairro? Como é que você pode ser uma bênção na igreja? Me explique aí. O pastor Alex está dizendo aqui, é tendo bons frutos. Olha para cá. Eu sou bênção, não é quando eu coloco a mão na cabeça do irmão e digo, o Senhor está dizendo isso para ti. Isso não quer dizer que eu sou bênção, não. Ser bênção é quando você produz frutos de verdade, que aquele fruto nunca vai prejudicar o seu irmão. Às vezes eu estou aqui pulando, eu estou glorificando, eu estou fazendo a zoada. Mas eu sou falador, eu sou mentiroso, eu sou falso. Eu sou falso. Eu sou uma árvore apenas com folhas. Quando Deus chama Abraão, Deus diz, ser tu uma bênção. Como é que eu sou uma bênção? É sendo humilde. Como é que eu sou uma bênção? É sendo verdadeiro. Como é que eu sou uma bênção? É sendo homem de palavra. Como é que eu sou uma bênção? É andando na verdade. Como é que eu sou uma bênção? É sendo um pobre de espírito. Aleluia. Então quando Deus disse para Abraão, ser tu uma bênção, Abraão nunca saiu em cidade nenhuma. Eu estou aqui como profeta de Deus. Eu abençoo esta cidade. Eu abençoo este bairro. Eu abençoo esta vila. Não. Ele abençoava era pela vida. Aonde ele chegava, ele respeitava os reis. Ele respeitava as pessoas. Ele trabalhava. Ele não perseguia ninguém, ao ponto de um rei abrir a boca e gritar, Tu és um bendito do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Só quem quer ser bendito dele aí, diga a glória a Deus. Mas vamos ao texto. Esse texto, meus irmãos, ele começa com uma pequena problemática. Que nós vamos resolvê-la hoje. A Bíblia diz que Jesus viu uma grande multidão, subiu ao monte, E ele começou a sentar naquele monte e ensinar as pessoas. Se você ler Lucas, capítulo 6, se der para colocar aí, pode colocar. 6, 17 a 19. Lucas diz que ele não estava em um monte. Lucas diz que ele desceu do monte e parou em um lugar plano. Por que eu estou pregando isso aqui? Porque se você ler os evangelhos sinóticos, você vai encontrar essas diferenças. Há erro na Bíblia? Há erro no evangelho? Não. Perceba que não há discordância de um evangelista com o outro. Mateus está dizendo que Jesus subiu ao monte quando viu a multidão. E aproximou-se dos seus discípulos e passou a ensiná-los. Já o próprio Lucas diz que Jesus descendo do monte. Por que que Moisés, por que que Mateus está dizendo, subiu ao monte? E por que que Lucas está dizendo, desceu ele e parou? Porque ele não estava ainda, ele não estava mais em cima do monte. Ele estava já à beira da planície. Agora Mateus, ele queria possivelmente dar impressão, porque como ele escreve para os judeus, ele queria ligar esse ato de Jesus subir ao monte, com o ato de Moisés subir ao monte, Monte Sinai. Porque lá do Monte Sinai, vocês sabem que Moisés recebeu o quê do Monte Sinai? A lei. Só quem está no culto e tem boca, diga bem forte. Recebeu o quê? A lei. Mais uma vez, recebeu o quê? A lei. Entenda bem, que ele sobe no monte e recebe a lei. Mateus queria ligar Jesus com esse episódio. Essa é a imagem que se tem. Mas Jesus já estava descendo do monte. Ele estava descendo e aproveitou aquela planície para ensinar as multidões. Entenda bem, que essa expressão, sermão do monte, ela não é correta. Essa expressão, sermão do monte, como várias epígrafes colocam, ela não é correta. Porque você vai bater de frente com Lucas, capítulo 6, 17 a 19. Outra coisa que você deve entender, é que aqui você tem apenas uma condensação de Mateus. Porque Jesus não falou tudo isso de uma vez. Há um encadeamento do evangelista nesse particular. Porque, na essência, todo sermão, ou o que se diz do que Jesus ensinou aqui, está atrelado ao seu ministério. Não foi algo de momento, foi durante todo o ministério dele. Jesus falou isso aqui. Para você entender bem, essa questão das bem-aventuranças, essas oito exclamações de Jesus, elas não foram dadas de um momento só. Elas não foram condensadas de um momento só. Elas se prosseguem no ministério terreno de Jesus Cristo. Entenda que aqui Jesus não está direcionando para a igreja, porque não tinha igreja ainda. Em segundo lugar, ele não está se direcionando só para os gentios, ou para os discípulos. Esse sermão de Jesus, ele é amplo. Ele é para todas as pessoas. Compreenda também, que esse sermão de Jesus, não está se tratando das condições para se entrar no reino. A condição para entrar no reino está em Mateus 3, 2. O que diz Mateus 3, 2? Arrependeivos. O que Jesus começou a pregar no momento em que ele começou o ministério? Qual foi a primeira mensagem de Jesus? Arrependeivos. Ouçam bem, João Batista começou pregando. Arrependeivos. E Jesus começou pregando o quê? Olhem para cá. Jesus não começou dizendo, eu quero que você venha aqui, seja uma benção. Eu quero que você venha aqui e saia abençoando o mundo. Ninguém abençoa o mundo com vida desmantelada. Crente desmantelado, crente falso, mentiroso, não tem como abençoar ninguém. Só abençoa quem primeiro passa pelo arrependimento. Só abençoa quem primeiro é transformado pelo poder do evangelho de Jesus Cristo. Quem aqui já foi transformado pelo evangelho, levante a mão e diga glória a Deus. Entenda que para entrar no reino, qual era a primeira coisa que deveria ter para entrar no reino? Qual era? Arrepende. Agora, para permanecer no reino, o que era? As virtudes. Ouçam bem, uma coisa é eu entrar na casa. Eu tenho que primeiro me arrepender, deixar de ser pecador desgraçado, miserável e entrar na casa purificado, lavado pelo sangue de Jesus e justificado. Mas aí, para mim permanecer na casa, eu tenho que ter virtudes éticas. Digam comigo, virtudes éticas. Olhem para cá. Sabe como é que eu chamaria isso aqui? Termômetro. Termômetro da nossa, do nosso padrão de espiritualidade. Ouçam bem. Por que que eu chamaria isso aqui de termômetro da nossa espiritualidade? Porque, prestem minha atenção. O Senhor vai nos julgar, não pelo nosso arrependimento. Porque o arrependimento, basta você crer e aceitar Jesus. Mas o nosso padrão de santidade, de espiritualidade, ele vai julgar por aquilo que nós produzimos, segundo um padrão que ele dá. E qual foi o padrão que ele deu? Isso aqui. Olhem, prestem minha atenção. Será se Deus pede de mim o mesmo amor que Jesus teve? O que que a igreja diz? Não, pastor Padua? Não. Será se Deus pede de mim a mesma santidade de Jesus? Hã? Não. Prestem minha atenção. Será se você ama como Jesus amou? Nunca nós amamos como Jesus amou. Será se nós somos santos como Jesus é santo? Primeiro, Jesus não casou e tu é casado. É, Jesus nunca pecou. Então, tu não tem a santidade que Jesus tem. Tu não tens o amor que Jesus tem. E aí, pastor Zéu? Como é que Deus vai me avaliar se eu não tenho a santidade que Jesus tem? Se eu não tenho o padrão que Jesus tem? Sabe como é que ele te avalia? Ele dá uma lei para nós. A lei está aqui nessas oito exclamações de Jesus. Se você obedecer alguma delas, ou todas elas, não é alguma, todas elas, o Senhor vai te medir por elas. Amém, irmãos? Isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito importante você atentar para isso. Por quê? Porque quando você lê essas bem-aventuranças, bem-aventuradas que choram, bem-aventuradas amigas, bem-aventuradas pacificadoras. Às vezes tu só diz isso, mas tu não sabe que isso aqui é padrão ético. O Senhor, ele dá uma ética para o crente. Crente tem que ter ética. Crente tem que ter comportamento de crente. É isso que ele está dizendo aqui. Então Jesus Cristo, ele dá oito qualidades. Porque vários americanos e agora até os brasileiros. Oito condições para tu seres feliz. Oito passos para tu alcançar a felicidade. Aqui não tem nada disso. Aqui são oito qualidades para quem é crente e produz elas. Quem é crente vai produzir isso aqui. Aí Jesus sobe, ou está descendo da planície do monte e ele diz, bem-aventurado, ois. Pobre de espírito. As traduções colocaram, pobre de espírito. Essa é a expressão mais grotesca e pobre que o tradutor usou. Porque a Bíblia não diz isso. Quando você pega o original, ela está dizendo aqui, makairioi no plural, bem-aventurado, os pitorhoi, os pobres, topneumati. Eu não traduziria esse pobre, aqui essa expressão, pitorhoi, pobre, no sentido que o tradutor coloca. Bem-aventurados os pobres de espírito. Seria melhor, e é melhor a tradução, bem-aventurado, os humildes de espíritos. Porque, prestem bem atenção, aqui é neutro, topneumati. Aqui é chamado de um genitivo referencial. Genitivo tem vários usos. Os irmãos que estão estudando grego sabem disso. Nós temos mais de 20 ou 30 tipos de genitivo. Aqui é um genitivo referencial. Por isso que o tradutor aqui, ele não colocou. Bem-aventurados os pobres de espírito. Falando de posse, falando de origem. Ele coloca um genitivo referencial. Olha o que ele coloca aí. Bem-aventurados os pobres no espírito. No espírito é referencial. No espírito de. Prestem bem atenção, que aqui vai começar a coisa séria. Diga comigo, Macarioi. Bem forte quem está no culto. Macarioi. Aqui em cima, Macarioi. Feliz, diga comigo, feliz. Ditoso. Abençoado. Agora, prestem bem atenção, que se você for para o latim. Para o latim, é assim. Para o latim. Beate. Beate. Palpérez. Beate. Palpérez. Espírito. Olha que ele usa já a palavra palpérrimo. Pobre demais. Palpérrimo. Agora, ele usa beate. Abençoado. Bem-aventurado. Agora, por que que ele começou com essa palavrinha, bem-aventurado? Feliz. É porque ele começa dizendo, Jesus, olha para uma multidão que é pobre. Olha para uma multidão aflita. Olha para uma multidão escrava. Olha para uma multidão oprimida pelo poder dos imperadores. Olha para uma multidão oprimida por Roma. E ele começa dizendo, bem-aventurado. Sabe o que Jesus estava dizendo? Feliz. Rico. Cheio de riqueza. Não são os que tem posses. Não são os poderosos. Não são os que tem dinheiro. Não são os grandes. Felizes são aqueles que as palavras de Cristo entram em seus corações. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Essa palavra, macarioi, bem-aventurado. Ele estava dizendo, se alguém escuta os meus mandamentos, os meus ensinos, as minhas normas. Porque aqui, queridos, o sermão do monte, entenda hoje, missionárias, missionários, pastores, igreja. O sermão do monte, é por isso que Mateus tenta ligar Jesus com Moisés, mas o sermão do monte, Lucas está certo. Porque Jesus, ele não é Moisés, ele é maior do que Moisés. Olhe para cá, Jesus não trouxe regras. Diga comigo, Jesus não trouxe regras. Diga bem forte, Jesus não trouxe regras. Bem forte, Jesus não trouxe regras. Quem foi que já leu na Bíblia Jesus? Olha, não faça isso, não faça isso, não faça isso, não faça isso, não faça isso. Me prove um texto na Bíblia que Jesus fez isso. Moisés trouxe as regras. Quem fizer, vai morrer. Não adulterarás, esse do vídeo. Não adulterarás, não mentirás, não farás isso, não farás aquilo. Jesus chega, ele não traz lei, ele traz princípios. Sabe o que Jesus traz? Jesus não traz ordem para ninguém. Jesus não traz regras para ninguém. Jesus não ordena nada a ninguém. Jesus ensina. E o que ele quer com o ensino, é que esse ensino entre no coração de cada um, já arrependido, e gere uma vida verdadeira, de prazer, que não seja obrigada. Oh, aleluia. Não tem aquele crente que ele só vem para o culto se for obrigado. Não tem aquele crente que ele só é crente santo, se o pastor botar regra. Não tem aquele crente que é crente, só se o pastor baixar um código do Alcorão para ele. Ele só acha bom. É quando o pastor bate. Tem muito irmão, a gente está pregando, Jesus quer te dar vida, obedeça a palavra, sirva ao Senhor com santidade, ele não dá uma glória a Deus. Agora na hora que o pastor diz, vagabundo, não é assim? Tu vai para o inferno, olha a tua irmãzinha, que você está pegando o cabelinho e cortando, aí ele, fala Jesus. Se você ler Mateus 7, quando Jesus terminou de discursar, ele terminou de falar, a multidão estava boquiaberta, a multidão estava extasiada, a multidão estava sem fala. Diz um psicólogo que se caísse uma agulha, todo mundo escutava. Porque alguém abriu a boca e disse, esse aí, ensina. A palavra dele gera vida. A palavra dele provoca. A palavra dele impacta o nosso ser. Oh, aleluia. Quem glorifica o nome de Jesus? Oh irmão, adore a Jesus. Levante a sua mão comigo para o céu, bem alto. Bem alto e diga, Jesus, mais forte. Jesus não impõe regras. Ele deu princípios. Ele deu uma palavra, olha para cá, olha para cá. Ele deu uma palavra. Que se você ouvir ela, depois de arrependida, ela entrar dentro de você. Você vai querer ser pobre, ser um pastor mandato querer ser pobre. Eu pergunto aqui a igreja, quem de nós convence alguém para ser pobre? Para ser humilde de espírito, me diga aí. Ora, tenha muito crente aqui dentro. Tenha crente, eu vou dizer a verdade de Deus agora para vocês. Tenha muito crente, irmã do ciclo de oração, líder do ciclo de oração. Profeta, pastor, que ele está aqui na igreja. Mas o espírito de soberba é grande. Tem irmã que ora, mas o espírito de soberba dela é grande. Eu sou mulher de Deus. Na hora que eu orar, Deus mata. Eu pergunto aqui agora. A igreja está cheia disso ou não está? O Senhor Jesus disse, eu não vim trazer regras para vocês. Eu não vim obrigar vocês a nada. Agora, ele falou a palavra. Quem crê que a palavra tem poder? Cadê a sua Bíblia aí? Levante ela. Quem acredita que essa palavra tem poder? Quem acredita que ela tem poder, diga glória a Deus. Quem acredita que ela tem poder, glorifique a Deus. Deixa eu te dizer hoje aqui. Apenas pregue a palavra. Ensine ela. Aleluia. 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 Quando a palavra entra, você é feliz. Quando a palavra entra, você é alegre. Quando a palavra entra como princípio, como norma para gerar vida. Você não faz nada obrigado. Irmão, vai para o culto hoje. Se tu não for, te disciplino. Nada. Olha, lê a tua Bíblia. Se tu não lê a tua Bíblia, Deus vai te castigar. Vai te cegar. Nada. Quando a lei de Deus entra, tu tem prazer de ler a Bíblia. Quando a lei de Deus entra, tu tens prazer de se congregar. Quando a lei de Deus entra, tu tem prazer de ser santo e santa. Quero dizer para os irmãos que eu, ontem à noite falando com Deus. Ele me revelou algo tremendo. Absurdo. Aí os irmãos ficam com medo. Irmão, Jesus não é Moisés, não. Jesus é Jesus. Que lá na cruz, morrendo, um bandido velho olha para ele, lembra-te de mim. Rapaz, fique tranquilo, hoje tu vai estar comigo lá. Jesus é Jesus é aquele que a mulher toca e ele diz, quem me tocou, ela é impura, derramando sangue, a lei proibia ela tocar nele. Aí ela se esconde, pode aparecer, eu não vou te matar não. Lá vem ela, eu estou aqui Jesus. Tem muito crente aqui que quer ser Moisés, quer matar os outros. Tem irmã aí que quer ser Moisés, quer matar os outros. Aí Jesus olha para ela e diz, minha filha, eu só quero aqui, vem cá. Aí ela rompeu a multidão todinha. Foi tu, foi? Foi porque eu senti, na hora que tu tocou eu senti. É, mas é porque eu não queria, porque a lei, eu sei da lei sim, tudo bem, mas vem cá. Pronto, vai, a tua fé. Oh, aleluia. A mulher, todo mundo esculhambou ela, lá em João 8, todo mundo esculhambou ela. Bicha, cê vergonha, rapariga, adúltera, miserável, desgraçada. Aí pronto, aí os homens tudo enxergaram, e aí Jesus, aí Jesus só encurrou a cabecinha aqui e vai embora. Tu ali, ei, ei velho da cabeça branca, tu mesmo, embora. Tu não tem pecado? Joga a primeira pedra, pode jogar. Aí pronto. Aí quem gosta de imitar mais as coisas e fazer o caqueado, diz que ele escrevia o pecado de cada um na areia. Aí cada um começou a sair, cada um saiu. Jesus olhou e a lágrima caindo dos olhos dela. Jesus olha para ela, cadê os teus acusadores? Ela olhou, ela olhou, eu não estou vendo nenhum. Jesus, nem eu também te condeno. Agora vá, crie vergonha e não peques mais. Jesus tem amor. Levante a mão e diga a glória a Deus. Jesus não tem regras. Ó, eu posso botar para tu ser crente na minha palavra, tu nunca vai ser crente que preste. Olha irmão, tu tem que ser assim, 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 assim. Não, quem faz isso é a palavra que entra e te transforma. E eu vou mostrar aqui, olha, ele diz, bem-aventurados, humildes, de espírito. Essa palavra pobre, diga comigo, me ajude a pregar. Pobre? Essa palavra pitorroi quer dizer medicante, pobre, miserável, que não tem riqueza, desgraçado. Aqui é no sentido material. É no sentido material. É aquele pobre que esmola. É aquele pobre que vive de pedir algo nas portas dos outros. É o pobre que mendiga. É o pobre que não tem nada. Esse é o pobre. Aí é pobre no sentido material. Mas ele aqui está usando a humildade da pessoa pobre. Porque tem pobre que é humilde. Então ele usa isso. Pobre. Agora, preste bem atenção. É aquele que não tem nada. É aquele que é desprovido de riquezas materiais. Por que que nós colocamos humilde? Agora vamos lá. Humilde de espírito. Humilde de espírito. É aquele, esse espírito aqui é o pneumati. Esse espírito aqui pode ser a alma. Esse espírito aqui pode ser a alma racional. Esse espírito aqui pode ser o fôlego. Esse espírito aqui pode ser a parte pensante. Mas aqui, ele está falando daquele espírito que o homem tem. Que é desprovido das riquezas da terra. Agora lá vai. Bem-aventurado os pobres, né? Espírito. Nessa vida, teu espírito vai acumulando um bocado de coisa. Intelectualidade, conhecimento, grandeza. Tem crente hoje que ele senta no banco da igreja. Ele está tão cheio de intelectualidade que ele conseguiu. Dos bancos de Harvard. Dos bancos das universidades. Que até para ele dar glória a Deus, ele calcula se pode dar ou se não pode. Porque ele tem que saber se a glória está certa para aquilo ali. Hoje, tem crente que ele é. O espírito dele não é mais pobre. É um espírito intelectualizado. O espírito intelectualizado é aquele que traz a bagagem da universidade. Tu quando aceitou Jesus, lá no meio do mato. Lá no meio da rua. No dia que ele entrou, teu espírito se alegrou. Tu andava cantando, glorificando, chorando. Na hora que chegava aqui na igreja. Já era dobrando os joelhos. Jesus, eu te agradeço. Jesus, tu me salvou. Jesus, tu me libertou. Aí na hora que o pastor começava a pregar. Glória a Deus. Hoje acabou. Acabou. O espírito não está mais pobre. O espírito está rico. Todo mundo orando. Olha o bonito. Eu não mando levantar a mão. Eu não levanto. Teu espírito está rico. Espírito pobre. Olha o que é o espírito pobre. É aquele que entra com sede. O espírito pobre. Toda bagagem que ele tinha do mundo, da universidade, de tudo ele joga. Porque aqui não é pela lei da lógica humana. Aqui é pela lei do Cristo vivo, poderoso. É ele que entra na tua alma. É ele que entra no teu espírito. E você sente a glória dele. Porque você se sente pobre e miserável diante dele. Irmãos, nós estamos precisando ser pobres de espíritos. As irmãs não querem mais glorificar. Não querem mais borrar os olhos. Até para dar glória a Deus. Até para chorar. É assim. É. Meu Deus. Aleluia. Ai. É o espírito rico. O espírito não é mais pobre. Espírito pobre, bota a boca no pó. Espírito pobre, derrama a lágrima no pó. Espírito pobre, grita. Ele me indiga. Eu quero. 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 Quem veio buscar mais de Deus aqui. Diga glória. Aleluia. Aleluia. Nós aqui não no Tirirical. Mas as convenções estão cheias de líderes. Que o camarada pode pregar que a garganta rasga. Ele não dá mais glória a Deus. Agora quando ele vai pregar, ele dá. Agora não dá mais glória a Deus. Aí a maioria é. Eu não entendo assim. Eu penso é assim. A alma, o espírito está cheio de bagagem do mundo. Bagagem do mundo. Bagagem do mundo. A Bíblia diz que quando a mulher foi buscar água no poço. Ela levou um balde. Quando Jesus terminou de falar com ela. Ela deixou o balde. Tu tem que deixar o balde. E Jesus é quem vai te encher de poder e de graça. Aleluia. 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 Olha para cá. Pobre de espírito. Ou melhor. Humilde de. Espírito. Diga comigo. Humilde. Bem forte. Humilde. 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 De espírito. Mateus 15. Mulher, eu não vou pegar o que é de Israel e te dar. Ô Senhor, tem misericórdia. Aí o discípulo de Jesus, ela vem com tanta humildade já correndo atrás de ti. Tem cliente hoje que não quer correr e quando o pastor vem pra cá pro meio. Eu vou ficar aqui mesmo que se Jesus quiser me abençoar. É esse orgulhozinho que ele quer tratar teu, viu meu filho. Porque tu pensa que é do teu jeito, é do jeito que ele quer. Olha pra cá. Lá pode ter rio melhor pra tu se banhar. Capítulo 5 de 2º Reis. Lá tinha rio melhor pra namar ou não tinha? Tinha ou não tinha? Mateus botou foi na lama. Eliseu nem saiu. É assim que o homem de Deus trata crente que quem tem um espírito orgulhoso. Ele chegou. Aí cadê o profeta? Ele nem saiu. Nem deu bom dia. Nem deu bom dia. Nem tratou nada. Ele só gritou. Ei! Que nem o cantor Márcio Rópez. Ei! Não é? O que ele faz? Ei! Diz pra ele se banhar. Sente e mergulha aonde? A água não é bonita, a água não é transparente. Vai lá! Mergulha sete vezes. O milagre podia ser na uma ou não? Mas o bicho era cheio de mundongo. Calombó. Tem crente aqui que é cheio de mundongo, véi. E pra tirar mundongo tem que demorar. Aí ele diz, é sete, véi. Seis não dá não? Sete. Cinco não dá não? Sete. Primeiro mergulho ele levanta a cara, véi, cheio de barro pra deixar de ser ruim. Segundo, terceiro, sábado. Aí foi! Foi! No sétimo, irmão. E vocês sabem que ele vai cheio de orgulho, não é? Tanto rio bom. Esse homem nem sequer saiu. Tem crente que assim, olha. Tem crente que perde a bênção, olha pra cá. Ele dá parte do Senhor. Às vezes o pastor tá distraído. Vai ver o pastor, não vê ele. Aí, pastor, parte do Senhor, eu não vejo. Ele chega na casa dele. Pai, hoje eu falei com o pastor Osiel. Ele nem me olhou pra mim. Tô decepcionado com ele. Eu, irmão, tenho crente sinceramente. Não tem assim? Rapaz, eu fui lá na igreja ontem pra ele falar. Aí era tanta gente. Ele já ia saindo pra ir fazer um programa na rádio. Me deixou lá. É Deus tratando contigo. Porque tu é ruim demais. Tu é falador. Porque se tu for uma bênção, tu vai dizer, Deus, não, Deus tem algum negócio pra mim. Eu vou aguardar Deus. Eu vou esperar o Senhor. Aí pronto. Sete vezes. Quando ele saiu a última vez, a pele transformada, ele foi lá e queria dar tudo pro homem de Deus. Porque agora ele é uma outra pessoa. Ele diz, perdoa o teu servo. Olha o tamanho da humildade. Irmão, quando a humildade entra, espírito humilde se quebranta. O generalzão todo importante, todo bonito, cheio de estrela, foi mergulhar onde? No Jordão. É assim que Deus faz. Olha pra cá. Quem é que teria coragem, irmão, de batizar um oficial da rainha ou do rei, numa lama velha no meio da rua, com mijo de cavalo, mijo de camelo, mijo de todo animal? A Bíblia diz que o eunuco estava lá no carro, capítulo 8 de Atos. E quando o Felipe chega, aí se aproxima, sobe no carro. Olha, evangelho nele, evangelho nele, evangelho nele. Aí vai tirando grandeza, vai tirando o espírito do homem, vai tirando a inteligência, vai tirando o tamanho do cargo dele. Aí quando ele olha, a palavra entrou tanto nele que ele disse, eu quero ser batizado, Felipe. É agora. Aí Felipe diz, tudo é lícito, se tu crer de todo o teu. Aí pronto, pararam o carro, procuraram a melhor piscina da região. Foi? Aí não? Onde foi que batizaram ele? Numa poça ré que tinha lá no meio da rua. É aqui mesmo. Jogou o moreno véi, representante da rainha, melou ele na lama véia. Mas ele saiu de lá, glorificando o nome do Senhor, Jesus, Espírito Humilde. Tem até irmã, irmão. Glória a Deus. A pessoa pregando. Glória a Deus. Ele não dá. Alto, porque ele não quer incomodar o irmão. Ele acha que é deselegante. É meu jeito, o Senhor me entende. É nada. Quando tu tá doente, tu grita. Quando tu tá no hospital, tu grita. Na hora que tu vai morrer, tu chama logo a enfermeira. Se o médico não te atender, tu fica com raiva. É porque teu espírito ainda é grande. Quando teu espírito tá humilde, tem gente aí que é todo orgulhoso. Na hora que bate um AVC nele, aí quando a gente chega, ela diz, ô, irmão. Tu chegou. É ou não é? Já vim demais. Me dá um abraço, irmão. É por isso que eu sou logo alegre e agora. Alegre todo o tempo. Tu tem que ser alegre toda hora. Porque eu não digo que tu adoecer. Que tu adoecer que nós chegar lá, pra nós não sair murmurando. Rapaz, isso aí era ruim, rapaz. Eu pregava ali na terça-feira, ele não dava um glória a Deus. A gente manda ele levantar a mão, ele ficava com a mão baixinha, não é assim? Aí você chega lá, pastor, me ajude aqui. Levanta o braço. Vou te dar um conselho hoje. Sirva a Deus com alegria. Sirva a Deus com espírito de humildade. Vira pro teu irmão, vira pro teu irmão, diga pra ela aí, diga pra ele. Seja humilde, irmã. Humilde, espirra. Deixa Jesus te tratar. Deixa. Deixa. Pronto. Se não der oportunidade pra ele. Se zanga. Eu vou mudar pra outro ministério. Vai embora, meu irmão. Nós estamos querendo aqui é quem quer ser humilde. Olha pra cá. E lá no céu não tem lugar pra petulante, não. Lá no céu só tem lugar pra quem é humilde. De espírito. Aleluia. Jesus começa dizendo, ó. Bem-aventurados, pobres, ou melhor, os humildes de espírito. Pronto. Tu pode vir da universidade que tu quiser. Agora tu chegou aqui, é glorificando a Deus. É chorando. E eu vou mostrar. Passa bem aí. Só pra vocês analisarem. Rapidinho eu encerro aqui. Bota aí. Olha lá. Primeiro. A primeira evidência. Ele exclui de nossa vida qualquer. Leia bem alto aí. Exclui da nossa vida o quê? Pronto. Olha pra cá. Eu vou mostrar um exemplo de humildade. Está aí em Lucas 10, 18. 18, 10, 14. Olha. Jesus, ele dá um exemplo. Chega um homem pra orar. Quem foi orar? Dois homens pra orar. Quem foi? Ó. O fariseu chega e diz assim, ó. Senhor. Eu estou aqui na tua presença. Eu estou aqui na tua presença, pai. Sempre eterno. Soberano e altíssimo. Etéreo. Não tem isso que ele diz? Ao sacrosanto. Ele não está ligando pra isso aí, não. Aí a Bíblia diz, ó. O Senhor fez uma parábola. Do que era orgulhoso em si mesmo. E aí ele dizia que não era adúltero. Não era bebedor. Não era roubador. E que dava aos tísimos. Fiel. Aí a Bíblia diz. Desse que queria exaltar a si mesmo. Olha pra cá. Nunca entre na presença de Deus com espírito de soberba. Nunca entre. Deus, tu sabe que eu tenho feito pela tua obra. Pare com isso. Nunca entre na obra dele. Eu sou a tal. Nunca entre. Eu sou a mulher de Deus. Entre na presença dele. Carente dele. Pobre da presença dele. Pobre da presença dele. Necessitando dele. Oh, aleluia. Olha pra cá. Uma experiência que eu quero dizer pra vocês. Todas as vezes que eu entro na presença de Deus. Senhor, eu não sou nada. Meu Deus, me ajuda. Eu não sei de nada. É o momento que tu mais chora. É ou não é? É o momento que tu mais chora. Agora, quando tu entra, Deus, tu sabe que eu tenho trabalhado. Tu sabe que eu tenho sofrido. Tu sabe que eu tenho na luz. E tu não sente nada. Eu mereço. Tu tem que entrar pobre de marré, marré, marré. Tu tem que entrar, sabe como? Como diz Calvarte. Tu tem que entrar desgraçado. Meu Deus, tá aqui. Meu Deus, eu tô só o caco. Eu tô só o caco. Me ajuda aqui, papai. Deus, olha, eu vou só me deitar hoje aqui. Porque eu não sei nem o que eu vou dizer hoje. Aí ele chega. Aleluia. Ele chega. Porque tu tá bem pobrezinho. Tu tá bem pobrezinho. Eclesiastes 5, 2 diz. Lembra que tu tá na terra e Deus tá onde? Ele é maior. Tu não é nada. Não vá com esse negócio. É porque hoje eu vou botar ele nas catracas. Hoje eu vou falar com ele. É sério. Para com isso. O negócio é essa besteira. Senhor, eu tô aqui. Aí o homem chegou. Senhor, o homem aí já se aproximou de mal. Não vou nem me aproximar tanto. Porque eu não tenho condições de chegar na tua presença. Eu sou pobre. Eu sou miserável. Eu sou desgraçado. Me ajuda, Senhor. A Bíblia diz no verso 14. Que o Senhor respondeu a este. Porque quem se o exalta. Será o quê? E quem se humilha. Exaltado. Eu não tô com a minha Bíblia aqui. Aliás, eu tô com ela. Mas eu não vou procurar aqui agora. Mas no original me parece que é tapei-nos. Ta-pei-nos. Vê aí quem tem ela aí. É, 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 é. O verso 14. Me parece que é tapei-nos. Essa palavra tapei-nos é se rebaixar. Olha pra cá. É se rebaixar. Mas não é você. Porque tem irmão que fala com você. Aí diz assim. Irmão, hoje Deus te usou. Irmão, não diga isso que eu posso me orgulhar. Que besteira é essa? Ô irmão, glória a Deus. Toda honra e toda glória seja para o Senhor. Irmão, eu não elogio demais. Nada. Quem é crente sabe que a bênção vem de Jesus. Só agradece a Ele. Sim ou não? Agora, quando Deus te dá. Quando Deus te entrega. Tu tem que se humilhar. Ô Senhor, eu não sou merecedor. Mas o Senhor me deu muito obrigado, Pai. Quem sou eu pra tanta bênção? Quem sou eu? Foi assim que Davi fez. Tá aí? Achou aí? Né, tapei-nos? Deixa eu ver aqui, pastor. Rapidinho. É só pra me dizer uma coisa pra vocês. Aqui. Tá aqui na minha Bíblia. Mas eu vou, só pra você analisar aqui, ó. É, é... Tapei-no. Que é humilha. Tapei-no. Não tem. Eu imagino que tem uma palavrinha que nós conhecemos bem. Que é pra pisar em cima. O que é que a gente bota? Quando é pra... Ah... Vocês sabem. Mas se eu comprar... Se eu comprar um tapete... É da Índia, é? Que é o mais famoso, é? É o persa, não é isso? Se eu comprar um tapete persa, pastor Maurício, é pra me botar em cima do teto ou embaixo? E quem é que passa nele? É os pés. Passa o pé do neguinho, da branquinha, do feio, do bonito, do cheiroso, do analfabeto, do intelectual. Sim ou não? Então sabe o que ele tem que ser? Tu tem que ser um tapete na obra de Deus. Tu não tem que pensar. Tem irmão que é só dizendo, eu sou a estrela. Eu sou a não sei. Tu é tapete. Pra pessoa andar por cima. E tu se humilhando a cada dia mais e mais. Me usa pra tua glória. Eita, vira aí pro teu irmão. Diga pra ele, tu é tapete, irmão. Diga pra ele, tu é tapete. Tu é tapete. Ah, mas eu sou um tapete persa. Aí pronto. Aí é que não pisar em cima de tu mesmo. Eu, 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 eu sou. Olha, se você pegar o verbo humilhar aí, que o pastor tá aqui. Se você pegar o verbo se exaltar, aquele que se exalta a si mesmo. Observe que esse verbo exaltar, rupção. Esse verbo rupção, ele quer dizer a pessoa que se exalta acima daquilo que ele tem. Se Deus te dê um carro, amém? Sim ou não? Se Deus te dê uma casa bonita, amém? Agora tem irmão que, porque Deus dá isso, ele se exalta acima daquilo ali que Deus deu. Ele se ufana. Ele prega. Aí ele, é, é. Ninguém prega como eu não, viu? Eu, eu tenho mensagem. Não. Tu é só dizer, ô Deus, obrigado, Senhor. Eu vi que a tua igreja sentiu a tua palavra. Que ela gere fruto no coração de cada um. Pronto. Não entre para se amostrar, não, meu irmão, que tu é só tapete. Tu é só tapete. Pronto. A Bíblia diz que eles botaram para Jesus entrar. Sim ou não? Então, pronto. Jesus é quem pisa em nós. Nós somos só tapete na obra dele. Quem glorifica o nome do Senhor Jesus? Olhe para cá. Quer sentir glória de Deus? Quer sentir poder de Deus? Nunca entre nesse culto dizendo, eu sou tal. Eu tenho isso, eu sou aquilo. Entre aqui dizendo, Deus, eu careço da tua graça, da tua glória, do teu poder. Seja humilde de espírito. Mas essa expressão, humilde de espírito, a segunda coisa, são conscientes que qualquer ação que é feita para com uma pessoa, você só faz com a ajuda de Deus. Olhe para cá. Tu pensa que tu faz o bem para alguma pessoa. É porque tu presta? É não, irmão. A gente faz o bem. É porque agora o Espírito Santo, a lei de Deus está em nós. Quando você faz, toda pessoa que faz o bem lá fora, tem pessoa que faz o bem lá fora é para ter grandeza. Até na hora que ele vai falar, ele diz, irmão, eu quero... O irmão Alex disse bem, aqui o pastor Alex disse bem, porque eu tenho ajudado muito esse homem. É assim, não é que os crentes fazem? Eu tenho ajudado muito ele, irmão. Ele falou aqui, mas tem muito mais. Faça isso não, meu irmão. Você tem que ter a humildade do Espírito Santo de Deus. Você só faz o bem porque o Espírito está dentro de você. Sabiam dessa? Eu coloquei algumas referências. Olha o que Paulo diz. Não que pensamos de nós mesmos, ou que somos alguma coisa, mas a nossa capacidade vem de Deus. Deus está em 2 Coríntios 3, 5. Se você pegar Lucas 17, 3, 6, Jesus disse assim, olha, você vai ler do 3 a 6, eu vou resumir. Jesus disse assim, olha, o escândalo vem, mas aquela pessoa que te amagou, que te fez tudo, perdoa ela. Se ela te pedir perdão, perdoa. No versículo que segue, Jesus disse assim, e se ela pecar, quantas vezes contra ti? Se ela pecar, sete. Se ela pecar, sete. O que que ele disse? Perdoa. Tem irmão que só porque a pessoa fere uma vez, nunca mais ele perdoa. Jesus disse assim, olha, se ele te ferir e te pedir perdão sete vezes, tu tem que fazer o quê? Aí Jesus, quando disse isso, os apóstolos disseram, Senhor. Foi o que ele disseram? Ô Jesus, nós não temos crença para isso aí, não. Aumenta a nossa. Aí tem irmão que pega o verso seguinte, que Jesus diz. Se tiver de fé, como um grão de mostarda, direis a esse monte, o monte ali é a tua incredulidade. É o teu coração velho duro, tem gente que pensa que é só para a doença. Quando Jesus diz, perdoa ele, ele diz, Senhor, eu não tenho isso aqui não. Para perdoar sete vezes. Aí Jesus diz, até setenta, aí é que não dá. Aí ele diz, Senhor, aumenta a nossa... E aí E aí E aí E aí Obrigado.